Bem-vindos, torcedor azulino! Bem-vindos aqui ao pessoal do Tudo Nossa Ronda deles, Théo Souza, que está falando. Deixem a sua curtida, também deixem a sua inscrição no canal e vão compartilhando os vídeos aí, é o que a gente pede para vocês, tá? Muito obrigado por estar assistindo aqui o nosso canal, a gente fica muito grato. Em troca a gente pede essas coisas para vocês estarem valorizando o nosso trabalho. Lembrando que quem quiser ter o seu slogan aqui, seu produto, sua empresa, é aqui no canal, e procura aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram, deixe seu contato para a gente entrar aí em consenso e fechar um patrocínio para a gente, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar do caso do Felipe Gedós, que está atravessando o Almirante Barroso, campeonato paraense paralisado, aquela velha bagunça da FPF aí que já vem recorrente há muitos tempos, é o nosso futebol paraense, né? Quando eu inauguro meus vídeos aqui, eu live, sempre falo, estamos entre os cinco piores estaduais do Brasil, tenho ou não tenho razão? Deixa nos comentários aí, vamos conversar, vamos dialogar sobre isso, tá? Antes de eu falar isso aí, um pouquinho mais, fiquem com a... Na volta a gente vem com todas as informações do Almirante Barroso. Primeiramente, o caso Felipe Gedós, né? Felipe Gedós, que está no estaleiro aí, vai ficar 60 dias, né? Lesão grau 3 e todo mundo já sabe a minha opinião, para quem está entrando no canal aqui a primeira vez, um jogador aí que ganha muito e produz pouco, né? O famoso Gato Polebre, jogador que para mim não faz diferença alguma no time do Remo, com ele ou sem ele, o clube do Remo não tem ganho percentual nenhum em qualidade, então é um jogador altamente comum e o pior, bastante caro, né? O jogador mais caro do além. Se ventila na imprensa paraense que ele poderia estar atravessando o Almirante Barroso. Bom, o Fred Gomes, né? Executivo. Lá deles, tanto quanto o Recutivo do Clube do Remo também, nem Pandolfo, já descartaram a possibilidade, não passa de um fake news. Até o porém se fosse verdade. Bom, para mim, como eu falei, não faz diferença nenhuma se atravessasse também. Acredito que lá nem renderia. Mas como não rende no Remo, o problema é o nosso clube, que o Clube do Remo poderia ir. Mas tem uma cláusula de rescisão de um milhão de reais e que se o vizinho da Mente Barroso, o nosso freguês, quisesse pagar pelo menos a metade desse valor, até menos do que a metade, poderia levar sem problema nenhum. Seria dinheiro no caixa azulino, né? E um desafogo na folha salarial do Clube do Remo, onde poderia contratar um jogador de melhor qualidade. Então, esse aí é o caso do Felipe G2, que vai ficar fora do gramado por dois meses. Já temos Brenner, né? Coloquei no vídeo de ontem. Podem assistir. Aqui embaixo eu vou deixar também o link do vídeo de ontem e aqui em cima no card também. Pois é, agora vamos falar do Campeonato Paraense, né? O famigerado Campeonato Paraense. Prometo que não irei mais tratar o Campeonato Paraense como várzea. A várzea é um campeonato muito, mas muito mais organizado do que o Campeonato Paraense. Esse Campeonato Paraense que já parou por maré baixa, que não teve jogos pelo estádio não ter condições, no caso o navegantão, né? Por que não se viu isso antes do campeonato começar? Falei em alguns vídeos atrás, time de futebol que não tem estádio para jogar, não deveria participar do Campeonato Paraense. Teve uns dois ou três no comentário aí. Não, o Remo tem que alugar o CT. O CT é do Remo. O CT não é usado nem sequer para o Remo. Imagine para estar alugando para os outros. E acontece essa bacalhação. Doze clubes para quê? Para as ligas votarem para ter presidente da FPF. É só para isso que serve. Com tudo o respeito aos clubes do interior, tem clubes que pagam para jogar. O que seria deste Campeonato Paraense sem a ajuda do Governo do Estado do Pará, com o nosso dinheiro, que é investido no caso, e sem Remy Paissandou. Me digam o que seria um deste campeonato. Quando eu falo, está entre os cinco campeonatos mais fracos do país, tem gente que fica meio assim. Eu até digo que está entre os três piores. Está no top 3 aí. Vou até repensar essa minha fala. Não está entre os cinco piores, mas sim entre os três piores campeonatos do país. O campeonato estava calhado. Dia 28 de dezembro de 2021 era para ter reeleição. Ou outra chapa, aí você candidatar e ganhar. No caso, as eleições da FPF não teve. A justiça embargou. Por quê? Muita coisa errada. Aquele coronel Nunes passou quantos anos dentro da FPF? O que ele fez pelo Clube do Remo? Pelo outro lado ele fez. Mas o que ele fez pelo Remo? São perguntas que ficam no ar. A ex-presidente da Tuna foi empossada lá. Presidente interina. Porque, segundo o estatuto da FPF, o presidente do clube mais antigo do estado do Pará assume a FPF. Poderia ser o do Remo, né? O nosso presidente sair para lá. Porra, seria top. Pelo menos ganharíamos esse desafogo aí. Quem sabe alguém, alguma cabeça pensando no Bainão, poderia pensar no futebol do Clube do Remo para a Série C. Infelizmente foi a Tuna, né? Então, o ex-presidente da Tuna foi para lá, assumiu a FPF, até haver novas eleições. E o pior, os nomes que estão lá não são nada agradáveis. O futebol paraense vai continuar caminhando para o lado ou para trás. Não tem como mudar de patamar. Os nossos clubes se encontram aonde? Série C e D. Nossa federação faz o quê pelos clubes? Principalmente pelo Remo. Nada. Não é mania de perseguição. É apenas realidade. É apenas a realidade. Se o presidente dos clubes, os principais dos clubes do Pará, não entendem nada de futebol, falando do nosso aqui, então nem se diga. Qual seria a solução? Crie uma liga independente, com o Remo e Paissandu encabeçando. Chama aí uns 7, 8 clubes, no máximo do interior, mas no máximo, para fazer o campeonato decente. Pelo menos que não seja tanto amador. É para tentar ser profissional. E toca para frente. Vai atrás de empresas para patrocinar. Senta com o governo do estado, se não quiser patrocinar, beleza. Vê alguma forma aí. É da forma que está, meus amigos. Não tem condições. Não tem as mínimas condições. As mínimas condições. Trocam o craque do jogo, trocam o troféu para o craque do jogo. Maré baixa não tem jogo. Estádio deploráveis acontece jogo. Clubes que não tem estádio para treinar, muito menos para jogar. E vai caminhando o campeonato. Já adiaram uma rodada. Vão adiar mais duas rodadas. No caso de amanhã, Remy Caeté e outros clubes que queriam jogar. Remy Caeté e segunda não vai acontecer. E aí? Vão querer fazer esse campeonato paraense ao decorrer da Série C? Eu particularmente largava de mão. Largava de mão. Ah, vai ter aí daqui a duas semanas. Beleza, vem cá. Vocês aí do sub-15, sub-17, 20, querem ganhar uma oportunidade? Comam um grama aí. Quem for bem no paraense vai ser aproveitado na Série C. Deixa o menino da base junto com algumas outras bombas aí que o Remo tem. Eu vou citar algum nome aqui. Pingo, Curuai, esses jogadores que parecem que nunca passam disso. Deixa o Kevin jogando aí para dizer que tem alguém mais experiente. Recondiciona aí o Eric Flores, o Brenner. Falei no início, já acho que pudesse ir embora, iria. Mas deixa aí o Jedói se recuperando. É o pensamento da diretoria, né? Os caras não mudam, não aprendem. E aí pegava esse paraense e disputava assim, igual como Atlético Paranense e Farrão no Paraná. No fim, tira lá dois, três jogadores que podem dar fruto para o profissional. Faria isso. Entendeu? Faria isso. O campeonato já estava calhado, já foi jogado no lixo. É uma sacanagem só. Esse outro bororó que saiu também de dentro do Reme é outro que não tem as mínimas condições. Sabe? Estão ali por estar, não fazem nada pelos clubes. Tem um ano todo para organizar o campeonato quando o campeonato começa. É uma bagunça total. A vase é muito mais organizada. A gente vê aí o Parazona Pelada, jogo atrás de jogo, tudo organizadinho. Vê gramado de melhores que o do Modelão, o do Navegantão e outros estádios aí. Você tendo o Reme agora é alugado para time jogar. não tem como treinar, não tem como participar. Não entra no campeonato. Não entra no campeonato. Já é avacalhado. Ainda vem avacalhar mais ainda, como eu costumo falar. Avacalhação ao quadrado, quando não é o cubo. Entendeu? Então é isso. Faz uma liga independente, Reme e Paissandu encabeçando, dane-se o resto. Tenta pegar os meninos do sub 15, 17, 20, coloca para jogar aí, dá uma mínima estrutura para os meninos. Vai fazer aí peneirada nos interiores, ver quem pode sair para estar proporcionando qualidade lá na frente ou uma futura venda. Porque do jeito que está, pessoal, é muita avacalhação no nosso futebol, tá? Nossas informações de hoje, quem quiser vir com a gente aqui, expor sua marca, sua logo marca, seu produto, sua empresa, chegue comigo nas redes sociais, Instagram e Facebook aí embaixo, para a gente estar fechando o negócio. E no nosso outro canal, o FUTMIX, iremos transmitir PSG e Real Madrid, tá? Pela Champions League, PSG ganhou o primeiro jogo de 1 a 0 e tenta desbancar aí o poderoso Real Madrid, candidato a mais um título da Champions League. Se inscreve no canal, pessoal, não custa nada, 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 é de graça. Deixa o like positivo, é totalmente de graça, pessoal, tem gente que pensa, ah, vou pagar até, ou não, é de graça. Quem quiser ajudar o canal mais ainda, se torne membro do canal, aí embaixo, embaixo, seja membro, R$7,90 por mês o básico, R$14,90 o ouro e R$19,90 o diamante, faça parte das nossas redes sociais, ajude o canal, está crescendo, tá, galera? Tudo nosso nada dele, Estão Souza, vem com a gente, faça o canal crescer, nós não temos nada a ver com o amadorismo da FPF, não temos nada a ver com o amadorismo do Clube do Remo, estamos aqui para informar a verdade, para alertar vocês, torcedores, a ficarem mais próximos de nós, mais próximos do Clube do Remo e mais próximos da verdade, tá, pessoal? Não faça o canal desistir jamais, ajude a gente e faça a gente crescer cada vez mais, se inscrevendo, dando like, se tornando membro. Valeu, galera, tudo nosso nada dele, Estão Souza, fui.